Aos olhos do mundo, sem medo e desconfiança, nas pupilas da humanidade, brilhar a liberdade, na desejada esperança, atravessar os jardins com alegria, abraçar os amigos, beijar, festejar, celebrar o cessar dessa desvairada pandemia. Aprender com tanta dor, prender no esquecimento o ego do mal falador, transformar essa guerra na proliferação do amor, esperançar, 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 perdoar, 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 enterrar as lâminas da traição, desfiar a espada, o facão, em vez de corpos, lacrar maldades no expresso caixão. Ver o mecânico como artista, a empregada surrealista, ao povo, dar o bem como conquista. No abrir fantástico da cortina, ressuscitar a arte da velhice, nos passos leves da bailarina. Aprender com o amargor desses dias de medo, aprender a não tratar heróis com desprezo. Reconhecer que a dureza do isolamento é mãe da falta de reconhecimento. Não é privilégio do vírus esse fatal instrumento. Sanar de paz e não agruras. Ornar de paz as nossas ruas. Esperançar eterno, sob a luz do sol, sob a luz da lua. Respirar o ar, se livrar das correntes do sofrimento. Fustigando o desejo de um riso solto. Esperançar de almas no fim dado afastamento. Da pandemia, da maldade, da traição e da ignorância.